Agora sim, vamos ver se a gente consegue bater um papo com o Mazola deixar esse material aqui gravado, quem está acompanhando ao vivo para o Mazola tecnologia, né? Vamos ver se o Mazola Júnior consegue entrar aqui para bater esse papo com a gente aqui ao vivo e também para ter esse material aqui vamos ver o pessoal vai entrando, bate papo muito bacana com o técnico do Ituano Mazola, só vira a câmera depois de idas e vindas, hein Mazola pô, estamos aí, grande Mazola Júnior agora sim, tudo bem Mazola boa tarde, hein? Tudo bem Marcel, desculpa aí cara o trabalho, mas te confesso que na parte aqui do meu celular cara, até eu estou tendo apoio da minha esposa aqui que manja pra caramba disso aí não tinha nada errado aqui no som do meu celular não, pois é mas a tecnologia é assim Mazola, às vezes a gente fica na mão mas o que importa é que a gente está batendo esse papo estou te ouvindo bem estou te vendo bem você está ajeitando a câmera aí, ó se eu puder virar a câmera como estava Mazola aí o pessoal consegue te ver mais mais retinho aí, ó aí está perfeito, Mazola você está até o Akaz, né? assessor do Ituano grande Akaz que viabilizou falou que você estava descansando esses dias aqui depois do troféu do interior que foi ontem, a gente está ao vivo aqui no dia 1º de abril então, obrigado por me atender aí, viu Mazola? nada, eu que te agradeço pela oportunidade de falar com você gosto muito do teu trabalho te admiro como profissional é um prazer enorme esquece isso aí é um prazer enorme Mazola, vamos começar do final, cara como que foi essa final do interior aí contra o Botafogo eu sei que pro clube, pro Ituano tinha um valor imenso e cada vez mais pessoas do futebol, Mazola valorizam o troféu do interior se antes ele era um pouco marginalizado ah, não serve pra nada é torneio de consolação pô, agora vale muito, cara quem ganha o troféu do interior sai muito valorizado eu sei que pro Ituano era importante ir pela vaga na Copa do Brasil e você pegou o timaço do Botafogo do Leandro Zaga, o grande amigo meu e ganhou por 3x0 como que foi essa final aí a importância desse título, hein Mazola? você sintetizou em poucas palavras a importância desse campeonato desse título para o clube e é um campeonato que depois desse bônus da Copa do Brasil virou muito mas muito importante não só pelo aspecto financeiro mas sim para a divulgação da marca Ituano nos maiores campeonatos que existem no Brasil não é, Marcel? hoje o Ituano está no Paulistão da Série A está na Série B do Campeonato Brasileiro entre os 40 melhores clubes do Brasil e o Ituano vai participar da Copa do Brasil então é muito importante e vencer o Botafogo eu acho que o Botafogo valorizou ainda mais esse título para o Ituano como você bem mesmo falou um belo trabalho do Zago a equipe do Botafogo depois do Ituano foi a melhor classificada na primeira fase inclusive nos deu um trabalho imenso para classificarmos para a segunda fase então tudo isso somado eu acho que nós temos que sim valorizar e muito esse título do interior em cima de uma bela equipe que dificultou muito a nossa conquista ontem com certeza e aí né Mazola você falou do Botafogo que estavam naquele mesmo grupo e você já falou sobre isso antes de ficar chorando do regulamento com a pontuação do Ituano em outro grupo seria primeiro passaria o Botafogo ficou de fora o Mirasol também foi bem demais e ficou de fora e aí você pega o Palmeiras umas quartas de final no Allianz Parque o Palmeiras voando finalista agora do Paulistão também e como que foi aquele jogo é claro que a sua estratégia ela se desmoronou logo no primeiro minuto com o pênalti mas como que foi aquele confronto com o Palmeiras nas quartas de final quando estavam a zero aquela chance clara que o Ituano teve depois tomou 2 a 0 e ficou muito difícil mas como que foi aquele confronto lá com o Palmeiras Mazola uma frustração muito grande Marcel uma frustração muito grande de todos nós aquele acidente que aconteceu com o Kleber um dos melhores zagueiros do nosso time jogador extremamente experiente jogador de Série A aquele acidente que aconteceu com 40 segundos de jogo realmente abalou abalou sim e a frustração por nós não podermos ter feito um jogo mais vamos assim mais difícil para o Palmeiras foi muito grande e te confesso que que nós o nosso objetivo sinceramente era ter tido uma discussão maior na eliminatória com o Palmeiras infelizmente tanto o gol a 30 minutos de jogo como o segundo gol do Palmeiras após uma jogada nossa em que nós estávamos cara a cara com o Lomba e logo em seguida tomou o segundo gol do jeito que foi num erro de saída nossa aí realmente foi foi muito frustrante para todos nós porque nós tínhamos certeza que poderíamos discutir de uma maneira mais mais igual vamos dizer assim aquela eliminatória contra o Palmeiras com certeza mas não tira em nada o brilho né Mazola é claro que o Palmeiras era o favorito por tudo que circunda o Palmeiras se tem a Libertadores pô o Palmeiras tinha jogado a final contra o Chelsea recente ainda foi em fevereiro mas enfim acho que o trabalho do Ituano você sai muito fortalecido não pelo título só do troféu do interior mas pela campanha né Mazola na primeira fase você e o Bragantino o Ituano e o Bragantino tiveram os melhores ataques melhor até do que o Palmeiras né então imagino que o saldo seja amplamente positivo né Mazola sem dúvida sem dúvida Marcel nós também não podemos olhar só as coisas que correram mal né que foram poucas né nós temos que valorizar e sim a campanha toda do Ituano principalmente pela dificuldade que nós tivemos no começo da competição nós nas seis primeiras rodadas nós jogamos contra os três imigrantes e dois jogos fora de casa além do que nas oito primeiras rodadas o Ituano teve um problema muito sério em relação a Covid eu sempre falo para a diretoria que cada véspera de jogo lá eu não dormia porque eu tinha certeza que eu ia ficar sem três quatro titulares e isso quer queira ou quer não queira em oito rodadas em vinte e seis dias não tenha dúvida que isso atrapalhou muito o nosso trabalho os nossos objetivos mesmo assim com todas essas dificuldades com vamos dizer assim a infelicidade que nós tivemos em algumas decisões de arbitragem do VAR mesmo assim nós conseguimos classificar em segundo num grupo dificílimo em que os outros dois as outras duas equipes do interior fizeram um grande campeonato também Mirassol e Botafogo tudo somado nós conseguimos chegar naquele jogo contra o Palmeiras como você bem mesmo disse é o Palmeiras vice-campeão do mundo bicampeão da Libertadores mas mesmo nessas situações todas nós nunca estivemos acomodados nós sempre desejamos o grupo trabalhou imenso os caras são fera os caras são fera pra trabalhar dá gosto de ver esses caras trabalhar cada treino nosso é um jogo e nós só conseguimos superar toda essa situação conseguir os objetivos devido a essa mentalidade que hoje está instalada no clube que é ganância mesmo esporte profissional ganância não é pecado é ambição todos no clube todos todos no clube no mais humilde funcionário que nós os integramos no bolo maior do grupo de trabalho até porque o nosso grupo de trabalho é um grupo restrito então tem pouca gente mas gente de muita qualidade e nós ninguém vai travar a nossa missão cara e nossa ganância que a nossa ganância e volta a dizer em esporte profissional ganância não é pecado claro o Mazola sabe o que me chamou a atenção e eu queria ouvir de você eu consegui ver várias maneiras de jogo do Ituano dentro do mesmo campeonato e da mesma partida você marcava em bloco alto com eficiência você era mais vantajoso você baixava suas linhas e marcava atrás da linha da bola eu citei na primeira fase o Ituano teve o melhor ataque a gente sabe né Mazola você é um cara que pra defesa organização defensiva você é um dos melhores do Brasil suas equipes são sempre muito consistentes defensivamente por onde você passou foi assim como que foi essa química que deu porque eu fiquei surpreso positivamente com a variação de jogadas com a variação de ideias que você apresentou nesse paulistão se a gente fala que uma equipe previsível ela não consegue muito sucesso e até se o Guardiola jogasse só do mesmo jeito ele ia ficar previsível eu vi um cardápio gigante na sua equipe e esse paulistão como que foi isso aí Mazola? Verdade você tem razão é difícil pra mim falar de mim mesmo né Marcel eu pelo menos eu não gosto muito dessas coisas né mas o Ituano me deu a possibilidade e a liberdade de voltar a ser eu mesmo nos últimos clubes que eu trabalhei infelizmente as influências externas prejudicaram muito o meu trabalho e aqui no Ituano foi totalmente ao contrário eu tenho condições e tenho liberdade mesmo assumindo todos os riscos e a maior responsabilidade eu tenho a liberdade de poder desenvolver o meu trabalho os meus conhecimentos como você bem disse normalmente as minhas equipes são equipes que defendem muito bem mas até por causa da minha da minha formação como atleta eu fui pra Itália eu tinha 18 anos de idade era o berço do jogo de defesa naquela época né eu tô falando de 1983 logo após o Mundial de 82 auge né do catenatio italiano da marcação por zona aquela coisa maravilhosa depois eu joguei em Portugal em times pequenos em que o trabalho era defensivo depois nós vamos ver o que vai acontecer lá na frente então a minha escola é essa quando eu encontro uma possibilidade de poder fazer também o trabalho de desenvolvimento de criação ofensivo que os jogadores brasileiros tem por natureza certo é dar essa simbiose que deu no Ituano como deu no CRB em 2016 como deu no esporte em 2011 e 2012 sempre que houve essa liberdade pra eu poder trabalhar porque eu não sou um cara que aceito qualquer tipo de influência no meu trabalho sempre que houve essa liberdade pra eu poder trabalhar como houve no Remo em 2020 as coisas funcionam o nosso leque de formação Marcelo é muito grande cara eu tenho várias escolas na minha formação como treinador eu fui jogador de treinador iugoslavo eu fui jogador da maior base de todos os tempos que era na Ponte Preta nos anos 80 você sabe muito bem disso que eu tô falando eu fui jogador numa escola italiana com 18 anos eu fui jogador numa escola portuguesa num clube pequeno antes dessa revolução pós-mourinho dos treinadores portugueses e aqui no Brasil eu tive a grande felicidade de começar minha carreira como treinador auxiliar do Marco Aurélio Moreira que naquela época em termos de treinamento era um cara que tava à frente mas muito à frente dos outros treinadores brasileiros mas assim como eu o Marco também não era um cara de muita publicidade de muita propaganda mas em termos de trabalho de campo o Marco Aurélio sem dúvida alguma era um dos melhores treinadores do Brasil na época dele e eu tive a oportunidade de ser auxiliar dele muito tempo e depois quando eu volto a Portugal depois de 10 anos que eu tinha saído de lá como jogador quando eu volto a Portugal como treinador eu pego o Marco José Mourinho em Portugal da escola dos treinadores portugueses que a partir dali foi a transformação da escola dos treinadores portugueses da metodologia de treinamento da metodologia de condução de grupo enfim várias situações que o Mourinho foi o carro-chefe na escola pegou a periodização tática lá Amazola sim sim espetacular da metodologia do Vitor Frade exato certo mas isso aí também é uma lenda viu Marcelo um dia nós vamos conversar a papo o que é a tal da periodização tática os portugueses eles tem uma vantagem muito grande cara por eles terem base escolar desde cedo não como aqui que nós infelizmente as nossas escolas públicas são uma catástrofe lá não e eles tem o dom de colocar no papel o que eles fazem o que eles pensam nós hoje os treinadores jovens brasileiros estão baseados apenas e única exclusivamente na literatura europeia por quê? porque os grandes mestres brasileiros não botaram no papel o que pensavam entendeu? essa história da periodização tática eu já conversei com vários eu trabalhei em Portugal 12 anos na minha vida como jogador e como treinador essa história da periodização tática vou te falar uma coisa aqui se você perguntar para o Frade ele vai ter dificuldade de te explicar a periodização tática nada mais nada menos do que é é o englobamento dos treinamentos físicos com os treinamentos com bola eles conseguem eles conseguiram desenvolver uma metodologia de treinamento e colocaram no papel foram a fundo estudar nada mais nada menos do que a a junção do treinamento físico das vertentes físicas com os treinamentos com bola não inventaram uma roda essa é a verdadeira origem da periodização tática o próprio Zé Mourinho nunca admitiu assim utilizar ferro e fogo a periodização tática mas olha tem muito muito mito em volta saiu aquele livro porque tantas vitórias do Nuno e ali se criou esse mito nós temos tempo Marcel para bater esse papo ou não? com certeza fica à vontade muito interessante isso aí eu vou te contar essa história de Zé Mourinho e de de Frade e de de precisação tática e companhia limitada fica à vontade Zé Mourinho foi um jogador esforçado como jogador tanto é que ele parou de jogar novo que ele era filho de um treinador de futebol de Portugal pai dele era goleiro e depois virou treinador seu Félix Mourinho falecido inclusive e o Mourinho como não virou jogador o Mourinho foi estudar na faculdade de motricidade humana de Lisboa não tem nada a ver com o Frade com o Porto porque o Frade é do Porto da Fadelpe onde inclusive meu filho tem mestrado meu filho que hoje é um dos preparadores físicos do Ituano é mestrado em treinamento de alto rendimento nessa faculdade chama Fadelpe certo e o Mourinho começa a fazer estágios de auxiliar técnico em treinadores portugueses da velha guarda contemporâneos contemporâneos do país contemporâneos do país Manuel Fernandes tal 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 chega Bob Robson no Futebol Clube do Porto o Bob Robson pediu um intérprete que trabalhasse dentro do campo e o Mourinho falava já naquela época muito bem inglês Pinto da Costa o maior presidente de clube da história do futebol mundial tem a sacada de convidar Zé Mourinho para ser intérprete de Bob Robson no Porto o Porto é campeão português e o Zé Mourinho vai com Bob Robson para o Barcelona naquele time fantástico do Ronaldo Fenômeno Bob Robson é demitido exatamente Bob Robson é demitido do Barcelona e o Mourinho fica como funcionário do Barcelona auxiliar técnico do Barcelona durante nove anos e durante esses nove anos o Mourinho percebeu que o curso de treinador de Portugal era uma porcaria e que a metodologia de treinamento dos treinadores portugueses era uma porcaria quando o Mourinho volta do Barcelona demitido quando ele volta para Portugal ele volta como treinador do Benfica durante seis meses ele foi treinador do Benfica sabe quem era o auxiliar do Mourinho no Benfica Marcel Mozart o Mourinho acaba o contrato dele no Benfica o presidente do Benfica sai entra um outro presidente e não quer o Mourinho treinador o Mourinho vai para o União de Leiria que é um time pequeno a duas horas da cidade de Lisboa o Mourinho não vai para o Mourinho para Leiria porque o Mourinho na época trabalhava na televisão lá na Esporte TV deles lá o que acontece o Mourinho leva Baltemar Brito que é um brasileiro pernambucano que foi o eterno capitão das equipes do pai dele e a pedido do pai o Mourinho leva o Baltemar de auxiliar para o Leiria chega no Leiria o Mourinho faz num time pequeno o Mourinho fica em quinto lugar no campeonato português e aí que ele recebe o convite do Futebol Clube do Porto para voltar ao Porto nessa e depois do Porto todo mundo sabe a história né nessa entrada reentrada dele no futebol português ele bate de frente com os treinadores portugues antigos o único treinador da geração antiga que sobreviveu foi Jorge Jesus os outros todos hoje estão sendo comentarista empresário de futebol ou põe um filho para ser um empresário caso de Abel Ferreira que o filho do Manuel Cajuda que foi um treinador das antigas em Portugal inclusive foi meu treinador na primeira divisão de Portugal o filho dele é um empresário do Abel Ferreira por isso que eu sempre falo Marcel que o marco da classe dos treinadores portugueses o marco é a reentrada do Mourinho no futebol português eles ele mexeu com tudo lá eu estava lá na época só tinham três treinadores brasileiros lá na época Filipão na seleção Mazola Júnior na segunda liga e Guto Ferreira na segunda liga o Mourinho virou a sua inspiração Mazola você gosta do trabalho dele? não digo que o Mourinho virou a minha inspiração e eu vou te falar eu acompanhei durante 45 dias o treinamento do Mourinho no Porto isso aí é uma outra história que o diretor de futebol do Porto falecido Reinaldo Teles era muito amigo do padrinho do meu filho e do grande amigo que eu tenho em Portugal e um dia eu trabalhava num clube da segunda liga que o empresário do Mourinho Jorge Mendes que hoje é um dos maiores empresários do mundo do futebol o Jorge Mendes tinha três jogadores no meu time e eu pedi se eu não poderia assistir alguns treinamentos do Mourinho e ele foi muito humilde porque o Mourinho frequentava muito o Brasil tinha muitos amigos aqui no Brasil e ele foi muito humilde e ele me permitiu assistir e acompanhar alguns treinamentos dele porque a cidade que eu trabalhava era muito próxima do centro treinamento do Porto então não é que eu assim tem muita coisa do Mourinho inclusive treinamento que eu discordo dele mas eu acho que até por esse ícone que ele foi ícone que ele foi na classe dos treinadores portugueses ele que abriu a porta dos treinadores portugueses na Europa que antes do Mourinho o único treinador português que tinha moral na Europa era aquele Arthur Jorge que tinha sido campeão europeu campeão mundial também e o Mourinho quer que não queira o Mourinho abriu a porta dos treinadores portugueses e divulgou a metodologia de trabalho a tal da periodização tática que hoje hoje não já há muito tempo o Mourinho já não usa mais certo? sim mas não tinha que ter uma fonte de inspiração minha mas é um cara que tem um jeito de pensar o jogo que eu eu gosto mas não é por causa do Mourinho que eu que eu que eu penso o jogo assim eu sempre pensei o jogo Masola tá demais a conversa que aula que você deu sobre escola portuguesa incrível pra gente fechar não quero te atrapalhar você tá na sua folga batendo esse papo comigo vai começar agora a série B do campeonato brasileiro você conquistou o título da série C eu sei eu que tô muito próximo do Ituano sei o quanto desde lá de trás o Juninho Paulista que você conhece tão bem buscava voltar pra série B estar nesse seleto grupo dos 40 melhores times do país e você subiu com toda a propriedade você fala muito que você precisava do Ituano mas o Ituano precisava de você eu já conversei com o Paulo Silvestre e ele falou que queria um time com a sua cara que ele ficou impressionado com seus últimos trabalhos o que dá pra esperar agora do Ituano nessa série B que já vai começar semana que vem cara e mais uma vez obrigado aí pela atenção pela paciência e bom descanso prometo que é a última pergunta essa série B obrigadão em relação a isso eu fiquei descansado é um prazer prazer enorme te atender até porque tá chovendo aqui no Guarujá e eu não tenho muita coisa pra fazer fora de casa você não tá me atrapalhando você não tá me atrapalhando em nada Marcel série B é outro planeta meu irmão é outro planeta e todas as equipes que sobem da C pra B que há muito tempo não frequentam a B sofrem o primeiro ano é um ano muito complicado eu tenho 10 participações seguidas na série B e 160 jogos nessa competição já subi já lutei pra subir já quase caí já lutei pra não cair e já caí mas não fui eu que terminei o campeonato mas já participei de clubes que caíram certo de Patinga e Londrina é o campeonato mais difícil do mundo principalmente para o treinador e é o campeonato que mais troca de treinador no mundo não é a série E do campeonato brasileiro o campeonato que mais troca treinador no mundo é a série B do campeonato brasileiro tudo isso somado já mostra a dificuldade da competição imagina pra um clube que faz 15 anos que não participa dessa competição e essa nova gestão profissional que você bem disse do Ituano que começou em 2009 inclusive era eu o treinador nunca participou da série B nunca teve um ano no Ituano com mais de 50 jogos então o grau de dificuldade vai ser muito grande para o Ituano o que nos leva a sonhar em fazer um campeonato tranquilo e que eu esteja ainda treinador do Ituano ao final das 38 rodadas é que a mentalidade do clube mudou não foi só o clube que mudou de visão a mentalidade no clube mudou muito em função da capacidade dos gestores da visão empresarial dos gestores do nível de profissionalismo que a direção e que a gestão do Ituano tem hoje volto a dizer existem duas palavras dentro do nosso vestiário que é ambição e ganância de vencer então nós vamos fazer de tudo para que o Ituano faça pelo menos uma série B tranquila pelo menos uma série B tranquila estamos priorizando jogadores que conhecem a competição isso vai nos dar uma garantia maior até porque o treinador conhece muito bem a competição vamos aí trazer mais umas cinco peças que possam quantificar o nosso grupo até porque pela limitação de 23 inscrições do Paulistão o nosso grupo é pequeno não estou nem a falar de qualidade estou a falar de quantidade que a série B exige as 38 rodadas uma exigência fora do normal da série B do campeonato brasileiro o Ituano vem se esforçando muito para entrar nessa competição com a mínima garantia de fazer um campeonato tranquilo sem sustos perfeito excelente Mazola obrigado mais uma vez cara foi muito legal esse bate-papo parabéns pelo Paulistão pelo título do interior e uma excelente série B para você Mazola obrigado mesmo cara eu que te agradeço não precisa me agradecer de nada eu que te agradeço uma oportunidade de falar com você um cara muito bom profissional te admiro não estou puxando o saco não porque eu não sou de fazer isso com ninguém obrigado e te admiro pela sua capacidade pelo seu profissionalismo e eu que te agradeço cara obrigado pela oportunidade valeu Mazola obrigado Mazola júnior técnico do Ituano aqui com a gente valeu eu que te agradeço eu que te agradeço eu que te agradeço Obrigado.